Com tanta biodiversidade, nosso mundo está cheio de animais de todas as formas e tamanhos. Eles vivem espalhados por vários habitats da Terra. Esses animais participam de um jogo diário pela sobrevivência e o que está em jogo é justamente as suas vidas. Na África Selvagem, podemos observar isso com duas espécies que vivem em constante batalha pela sobrevivência. Esses dois animais são inimigos naturais e costumam travar batalhas constantes com o leão tentando comer o grande búfalo. Mas os búfalos também podem acabar com a vida do leão em ataques com as manadas, onde precipitam um grande número de animais furiosos, como o caso a seguir. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um grande grupo de leões está se alimentando de um búfalo que eles abateram, quando um outro búfalo aparece. O búfalo furioso ataca e pega um dos leões que fica preso em seus chifres. O búfalo sacode o leão de um lado para o outro com muita força. O leão fica sem conseguir se soltar. Enquanto os outros leões só observam sem fazer nada contra o ataque furioso. No final, o leão cai, mas sai se arrastando com o que parece as pernas quebradas. Se for isso mesmo, sua morte será certa e dolorosa. Dessa vez, esse leão experimentou a fúria de um grande búfalo e seu incrível poder para fazer isso até mesmo com esse grande predador. O c testament é um formato de um plano de um grande búfalo agora. E aí E aí E aí E aí E aí